Turminha, tudo bem? Vamos relembrar a temática da nossa semana? Quem lembra? O universo científico. Muito bem! Nós trabalhamos a noite e o dia, confeccionamos o sol e a lua. Agora, confeccionamos também com a Tia Yane a mochila a jato, que parece um foguetinho, foi mesmo? Vocês sabiam que algumas pessoas vão até a lua por meio do foguete? Isso mesmo! Então, as pessoas que querem conhecer a lua, elas são chamadas de, muito bem, astronautas. Elas vão até a lua para conhecê-la. Olha só que legal! Vocês sabiam que a lua, ela não tem luz própria? Tia, então quem ilumina a lua? O sol. O sol que reflete o seu calor e a sua luz e ilumina a noite. E hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as fases da lua. Você já percebeu que quando a gente olha para o céu à noite, e a gente percebe que a lua tem várias formas? Pois é, nós chamamos isso de fase. Nós temos a fase crescente, quando a lua está iluminada só uma parte. Também temos a lua cheia, que é essa bem redonda, bem iluminada. Também temos a fase minguante, que também é só uma partezinha iluminada. E também temos a fase da lua nova. Ela não está totalmente iluminada, mas a gente pode ver a sua forma, bem redondinha. Agora, a gente vai fazer um experimento bem legal das fases da lua. Vem com a tia! Agora, nós vamos fazer a nossa experiência, né, com as fases da lua. Peguei uma caixa de papelão aqui, pintei de preto, tá vendo? E fiz uns furinhos na caixa, nos quatro lados. Vou mostrar pra vocês. Nesse furo maior aqui, a gente já vai colocar a lanterna aqui. E nós vamos ver qual fase da lua é essa. Que vai ser aqui, ó, a lua cheia. E cada furinho, a gente vai ver a fase da lua conforme a luz da lanterna refletir na bolinha de isopor, tá bom? A gente viu que a lua era iluminada conforme o reflexo da luz do sol, que ela não tem luz própria, né? Aqui vai ser a lua nova. E aqui vai ser a lua crescente. E aí, bora lá? Vamos ver aqui a fase da lua cheia. Olha só. Olha que linda, crianças. Olha só. Essa aqui é a lua cheia. Olha como ela é linda. Olha só. A luz da lanterna está pegando totalmente nela, ó. É assim que fica quando o sol reflete a sua luz na lua cheia. Olha que linda. Agora nós vamos ver outra fase da lua. Essa aqui, ó, é a lua crescente. Olha só. A luz está pegando só em uma parte, tá vendo? Olha só dela. Essa aqui é a lua crescente. Olha que linda. Aqui, ó, é a lua nova, tá vendo? Olha só. A luz não está refletindo totalmente nela, estão vendo? E aí, a gente só vê o formato dela. Ela não está iluminada. Essa aqui é a lua nova. Olha que lindeza. Essa aqui é a lua minguante. Tá vendo? Tá vendo? A luz está pegando também só em uma parte. Tá vendo só? Tá iluminada apenas em uma parte da lua. Essa aqui é a lua minguante. Agora vocês vão gravar um pequeno vídeo das fadas da lua. Você vai fazer um desenho bem lindo e anexar aqui na nossa plataforma. Tchau! Tchau! Tchau!